Olá gente, mais uma vez voltando aqui direto aqui da Lapa, da Rua dos Inválidos, esquina com a Rua Senado, a Auditec, a Confraria Boêmios da Lapa. Hoje é aniversário da Confraria, estão escolhendo aqui o hino do carnaval, que aqui é a machinha de carnaval, o bloco normalmente é machinha. Mas encontrei aqui o vimeiro, o rapaz vimeiro, a Jalissa, o compositor, o cantor, a esposa dele tinha do meu lado aqui, vai. Essa é a Cleide Show. Prazer enorme estar com vocês. Chega pra cá, meu vimeiro. Chega pra cá, vimeiro. Chega pra cá. Bota mais longe aí, pronto. Cleide, prazer encontrar você aqui, na TV Aventura, mostrando aí pra você que faz um show, um evento, um artista que você trabalha. É, eu trabalho com vários artistas, né, são 1.438 artistas na minha direção. Um deles se encontra aqui hoje, Marcelo Gianeta de Bacalex, oficial, você encontra em todas as redes sociais. E a Cleide Show também, com o Giro de Notícias, com o Cleide Show e o primeiro, que está aqui ao meu lado, meu companheiro radialista e esposo. E é um imenso prazer estar com o Giro de Notícias. Prazer é nosso, TV Aventura, Rádio Constelação, a gente está lá de novo, muito aberto. E melhor agora, com 100 crianças no judô, em ser campeão. E tudo é grátis, é bem-vindo. Eu faço questão de transmitir esse conteúdo na nossa plataforma digitais. Eu vou passar pra você, porque, quer te fazer um convite? Sim. Dia 21 e 22, de 7 da manhã até as 7 da noite, nós estamos disputando a quarta etapa de Rede Mi. Estamos recebendo um troféu de terceiro lugar no Rio de Janeiro, com 78 Academia, lá na Arena do Exército, em Leodoro. Se você quiser ir lá, faz sábado, de manhã, quando é de 6 horas, chegará a 7 do outro, você vai pegar a abertura das crianças, ir no seu carro, vai ser por demais. Com certeza, estou confirmando diante da mídia a minha presença. 21 de outubro. Perfeito. Falou? Estamos. Primeiro, quanto é rando bom, como está o evento, como é que está o trabalho que você tem feito, conta em grupo, está só o mês. Meus queridos, aqui é o remieiro do programa Parada do Sertão, e creio de show no Sertão de notícias. Estou aqui com o nosso amigo, J. Bosco, sentado na mesa, aonde que o primeiro passo que eu dei na televisão foi no programa dele, J. Bosco, sentado na mesa na Praia da Vica. Estou muito contente hoje de ter, rever esse monstro da comunicação. J. Bosco, sentado na mesa, que você não pode perder, venha para cá com o Moema da Lapa, que aqui hoje vai ter disputa. Vai ter disputa da machinha de carnaval, do carnaval do ano que vem. E eu, mais ou menos, o nosso amigo Vário de Montes, estamos aí concorrendo com a machinha de carnaval do nosso caminho, aqui na esquina da rua Desinvário, com a rua do Senado, onde está o Confraria Morrendo de Lapa. E a gente está junto. Obrigado, J. Eu agradeço por essa oportunidade e dizer que daqui a pouco vai ter aqui, vai cantar o Marcelo Gianeto e elas, as lindas, as bonitas, as maravilhosas, com a garganta de ouro, Marcelo Gianeto e elas, vacalete. Daqui a pouco, claro, o nosso amigo, J. Bosco, sentado na mesa, venha para cá que ainda dá tempo. Falou, estamos aqui em rua Desinvário, na esquina. Mas, Cleide, já falei com teu marido, agora abraçando para fazer sim, menina, porque eu sou danado para provocar sim, eu falo no rato. Quando eu vejo uma mulher de um amigo, um cantor, eu abraço bem nela, que é para poder ficar com ciúme, que é um ciúme, é bom, não é isso? É verdade, é verdade, concordo. Obrigado, dá um abração. Muito obrigada. Uma bela tarde de sexta-feira, que o Papai do Céu venha abençoar a sua vida grandiosamente. Aquele beijo, aquele cheiro da cliente, chão, para todos vocês. Um abraço, TV Aventura, marcando pra Zé, esse prieto aqui da Lapa. Um abraço. Um abraço.